Senhoras e senhores, o feedback do primeiro vídeo foi incrível, então vocês vão querer ver esse squad patife, funky, lips, arregaçando tudo no Hyperscape. Pra você que não tá jogando Hyperscape ainda, Hyperscape é de graça pra Playstation 4, Xbox One e PC. E no primeiro jogo eu joguei só no meu primeiro vídeo que vai tá linkado aqui caso você queira ver, que foi incrível a partida. E aí nesse jogo eu joguei com o meu squad, então é o seguinte meu irmão, você que tá curioso, é só clicar no link no topo da descrição que você vai ter as informações pra baixar o jogo e vem jogar, experimenta a Hyperscape, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e digo mais, pra vocês verem como é divertido, convida seus amigos, vão falar E aí mano, o patife jogou com o funk, com o lips aqui, é de graça, baixa aí o game, manda pra galera, monta um squad e jogue a Hyperscape, eu tenho certeza que você vai gostar. Sério, isso aqui não tem muita hora, vai até o final, vocês não vão se arrepender e tem gameplay lá no canal do funk também, com outra partida também muito divertida, enfim. Então assiste, eu tenho certeza que você vai gostar, sério, vambora, não esquece o like, e agora é nóis, Hyperscape, o bagulho é louco! Tô esticando, tô esticando, tô esticando, tô esticando, tô indo muito reto aqui. É engraçado, praticamente não tem como saber se vai ter cara perto do show ou não, mano. Ó, tem uns caras na direita. Tem cara no Red Tiger, vamos no ThePipe lá então, mano. ThePipe? Beleza. Eu tô indo no PinkBush, hein? Vamos ali, vamos ali, na esquerdinha ali mesmo. O cara é exatamente aqui embaixo, mano. Eu vou cair em cima dele, velho. Nossa, tô cercado. A gente tá com arma, né? Uh! Eu tô de arma. Me don't. Eu achei uma arminha aqui. Vou brincar de sniper. Tem cara chegando aqui, velho. Tem cara que muito perto da gente. Tenta colar, tenta colar, tenta ficar junto. Eu tô no máximo aqui que eu consigo. Tô no Foucozade. Tô embolotado. Se achar... Assalte? Pior que eu deixei um assalte pra trás. Ah, mas é o prédio que você tá. Você deve ter que pegar mesmo aqui, ó. O Lito também tá de assalto. Eu peguei um agora. Foi o primeiro arma que eu peguei, né? Achei o canhãozão. Tu quer o canhãozão? Não, acho que eu quero, hein? É na meiuca lá que eu pego quebrando. Eu vou dropar sniper. Alguém quer sniper? Ou... Aonde eu tô que tem cara. Acabei de ouvir o cara quebrando a janela. Só voltei. Tá. Nesses prédiozinhos aqui tem cara. Eu vou ter que me afastar um pouquinho pra lootear. Tô vendo os caras tão ali, ó. No ping azul. Ai, perdi a minha... Se eu puder não trocar agora, por quê? Vou tentar também não trocar, porque tem uns caras quebrando perto aqui, velho. Já tem cara atrás de mim. Já tem cara atrás de mim, mano. Aqui, ó. Volta atorando ali. Tem cara atrás de mim. Tô tentando chegar aqui perto do funk. Beijo. Tô com vocês. Tô de boa, já. Tô de boa. Ó, do lado de vocês aí. Aplante, ilipse. Nossa, só foi dois caras. Eu não percebi ele. Descobrevei o cara aqui. Não. É, rapa. Sou eu. Já tava derretido. Ele tá aqui no meu corpo. Tá, descolotei em dois. Tá na merda, mano. Só um dois aqui. Só um três agora. Eu matei um. Um foi. Outra aqui. Vem sua arma. Ih, morri. Tem um na merda e outro completamente vivo. Tá na merda, eu levei. Só falta um. Boa, só falta um. Aqui. Tá em cima de você. É, eu tô marcando o tempo real aqui. Ó, eu tô arrastando os colegas. Tá arrastando os colegas. Vai, 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 vai. Só não é possível, né? Só um. Não é muito bom, amigo. Mas ele tá sem ar, não. Vai lá, vai lá. Tá zoado. Tá zoado no Thread. Não. Matou? Matou? Tem um dentro do prédio. Nossa, roupa de machado me batendo, velho. Tô invisível. Tem outro vivo aqui. Full life, full life. Mano, impossível. Mas, Tiff, eles estão extraídos agora com outros, mano. Não consegue restar nós aqui, ó. Aham. Chega aí, cheguei. Ah, tá me vira, me vira, me vira. Ah, droga. Recua, recua. Vai embora. Vai em cima. Ah, não acredito, velho. Faltou um. Não, só recua, só recua. Tá. Tá aqui. Eu vou procurar algum pad aqui pra nós. Tá rilando um amigo. Vira esse pad aqui. Aqui, aqui, ó. Tem pad pra nós aqui, ó. Ah, tem dois caras aqui, velho. Que? Ah, o maluco jôo aí, mano. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo de bola. Tá, eu vou ficar marcando ele. Tô passando bem agora, mano. Senão eu tô ferrado. Tá. Só se esconde aí, só se esconde. Ele rila nem da bola. Tenta se esconder, eles todos saíram. Tá, vamos. A gente espera a treta abaixar ali, a gente vai no pad dele. Vai ter gente morta ali, porque eu tô vendo o pad dele. Ó, a gente pode aproveitar que o bagulho vai deletar agora. Tem muito cara ali, velho. Tem um ao longe aqui, ó. Mano, eu vou cansar esses caras. Vem aqui, ó, Pati. Não quer vir aqui, ó. Dá uma volta, daí tu resta nós antes. Tem resta aí. Vem com nós, vem com nós. Cheguei, cheguei. A gente vai pro trás aqui, ó. Tem um lugarzinho ali. Tem um lugar que não tem ninguém ali. É só tu... Não chamar a atenção dos caras. É aqui assim, ó. É aí mesmo. Nossa, tem que... Tu consegue mensar, tu consegue mensar. Acho que não, velho. Não entendo, parado, não. Tenta, 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 tenta. Mano, entra num prédio. Só vaza. Tem um cara aqui. Minha nossa. Tá aqui na escada e ele tá zoado, tá? Tá na merda, tá na merda. Tá muito zoado. Tá muito na merda. Morre! Morre, pelo amor de Deus. Mano, deixa eu ser na escada. Não pego, não pego, mano. Não é possível, mano. Os caras estão muito rápidos. Os caras estão começando a colapsar. Cadê? Alguém sabe ali, ele tá? Tomou outro. Tá aqui. Ali! Caralho, que loucura, mano. Ele tá muito na merda mesmo. Nossa, não é possível, mano. Agora ele encontrou um amigo dele, mano. Ele encontrou um amigo dele agora, mano. Eu tô atrás dele ainda, velho. Tá me tirando, velho. Funk, tem cara embaixo. Agora tem dois embaixo. Nossa, que opção. Ah, tá na merda aqui. Ele tá na merda. Dois aqui. Mano, esse cara... Que isso, cara? Matei um, matei um. Agora o imorrível aqui, né? Meu Deus. O VEC tá muito perto, mas não dá. Ainda ele tem a bala na boca dele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano. Boa, vem, Nizem. Não, 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 não. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Meu Deus. Cadê Nizem? Vem, 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 vem. Eu levei tiro, eu nem sei da onde, mano. Mano, pelo amor de Deus, velho. Agora corre! Corre! Tá de bom, tá de bom. Recua, só recua. Vai embora, vai embora, vai embora. Meu Deus do céu, é o que que eu tô fazendo? Vai, 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 vai. Meu Deus, cara. Cara, que isso que Deus é? É muito frenético, mano. Não, não sei nem o que eles estão falando. Mas eu não tenho nem o que eles estão falando. Mano, eu não tenho nem o que eles estão falando. Eu tô muito bom. Calma. Vocês estão vivos? Os dois estão vivos? Calma. Calma ali, ó. Calma. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, Calma, funk. As 5 squads ainda estão se sentindo. Bora, 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 bora! Só vaza, só vaza! Meu negros deu certo, velho! Meu Deus, que loucura, velho! Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem! Tomou, tomou a base! Vou tentar te dar um pouco, velho! Morreu, morreu, tem cara atrás! Galera, venha de cima ali, ó! Mano, ele já tá com metade da vida! Tá muito na merda! Persegue! Fugiu! Mano, essa minha arma precisa ser de longe, só rompe cells, velho! Eu não tinha manjado disso ainda! Ah, ele tá na vida ainda! Chegou outro, chegou outro! Tô sem munição! Eu tenho que vazar, mano, tô sem munição! Eu não tenho nada, velho! Cheguei, cheguei! Aqui no telé tá safe, meu mano! É, a gente precisa lutear, mano! A gente precisa... Provavelmente não tem espaço pra isso, velho! Meu Deus! Cara, eu preciso... Mano, os caras tão aqui dentro, velho! Ó, a escopeta aqui, ó! Não sei quem tá com a escopeta! Tem libelo aqui! Mano, os caras tão aqui dentro desse bagulho, velho! Eu tô com... Tem um cara vindo! Tem um cara vindo! Tem um cara vindo! Novo! O cara tá atrás de vocês, velho! Ai, 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 ai! E a daninha, mas daninha! Tá bom embora! Lascou! Tá invisível! Ah! O cara me pegou! Não, velho! Não, mas tem chance! Meu Deus do céu, velho! Mano, tem cara com vocês aí! Foi! Não! Foi! Mano, caraca! Essa partida foi muito frenética, velho! Caralho! Que loucura, mano! Muito frenética! E olha, se você chegou até aqui, surpresa, tá? É senão acho que você gostou do game, você já devia ter baixado ele, porque tá irado! Então, assim, você tem que experimentar! Mas, rolou uma partida enquanto a gente tava jogando, foi muito engraçada, mano! Deu tudo errado na partida! E aí eu vou colocar só o finalzinho dessa partida aqui! Mas, mano, fazia tempo que eu não chorava de rir com o jogo. Sério, é por isso que muito obrigado por esse momento incrível! É, é sério! É sério! Você que chegou até aqui, a gente vai ter que ter um código! Como que vai ser nosso código? Ah, nosso código! Já sei nosso código, ó! Pra você... Não, não dá na cara, hein! Disfarça! Vai nos comentários e fala! Puxa, Patife! Chorei de rir! Vou baixar o jogo agora! Que aí eu sei que você chegou até aqui! Esse é o segredo pra quem assistiu o vídeo até o final! Entendeu? Então, vambora! Mano! Psiu! Secreto! Desliga a luz, pera! Ficou legal! Vai lá! Puxa! Puxa! Uh! Tem muita gente aqui! Mãe! 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 Tô com o pessoal! Tem dois aqui onde tá pingado! Vai embora! Fic! Vai embora! São três caras onde eu tô aqui! Tô tudo aqui! Tô tudo aqui! Tô sem querer! Eu tô indo pra safe então, mano! Vai! Tô tentando sobreviver! Tô te seguindo, Fic! Tô te seguindo! Cês tão vivos, né? Não, não! Tão morto! Não, não! Cês tão fortes isso aqui mesmo! A gente tá fantasminha! Tô fantasminha! Tô fantasminha! Oh! Como é que... Tenta achar o bagulhinho aí, mano! Tá longe! Tem cara aqui, tá? Tem cara aqui? Onde eu tô marcando aqui tem cara? Tem um subindo pra edge! Tô vendo! Tô vendo! Nossa! Que isso de querer, velho! Ok! Me puxaram! Ihhh! Redução de espera! Aqui tem um! Fique invisível! É! Eles tão trocando... Eles tão trocando quantos quadros, Flank? Tá! Então eu vou esperar! Tá! E quando abrir um pad aí... Eles tão bem na merda! Esses tão pingados tão muito na merda! Tá! Eu vou... Barteira! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Cuidado! Beleza! Ele não te viu! Eles entraram no prédio! Eles tão sendo perseguidos! Tem um bem pertinho aqui, ó! Eles tão dentro dessa igreja! Vai indo! Acho que eles tão se erguendo, será? Vai! Não! Eles tão ali dentro, mano! Tão ali dentro! Não tem nenhum pad aí, mano! Tem um pad dentro da igreja, mano! Mas se você vier aqui, é muito arriscado! É! Ainda mais que do bagulho que tá se fazendo! Ainda mais que do bagulho que tá se fazendo! Quero que os caras estão indo pra cá! Pode ir embora! Pode ir embora! Nossa! Tem um cara na minha frente! Não sei se vai rolar não, mano! Tô aqui em cima de mim agora! Tô aqui em cima de mim agora! Tô aqui em cima de mim agora! Não! Não! Tá chegando na hora! Tá na boa! 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 Vai lá! Vou partir pra cima! Nossa! Acabou de acabar! Nossa! Tem um pad aqui na frente, Frank! Manda coroinha! Ali em cima! É! Ali em cima! Onde está o ping? Eu tô subindo de sassada! Tô indo! Tô indo! Cadê? 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 Em cima de você! Vai! Cadê? Cadê? É a coroa! 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 Se esconde! Se esconde! Não tente ganha! Vai, Frank! Vai, Frank! Meu Deus! Isso vai ser impossível! Vai, Frank! Se esconde! Fica aí! 30 segundos, Frank! 30 segundos! 30 segundos! 28! Só isso, né? Pera, pera! Vou ficar aqui embaixo, vendo se tem alguém subindo! Vai! Fica embaixo de cima! Fica revelado! Fica aí! Fica aí! Calma! Só tem um! Corre pra cima! Corre pra cima! Acorda, corre pra cima! A cima tá safe! Venha pra cima,马chly! Vem pra cima! 1,2,2,2,3 Vai dar, vai dar, vai dar! Cinco, quatro! Tem um cara que tem quase! Lênite, desce, desce! Vai acabar, vai acabar! Meu Deus! Venceu! Acabou? Acabou? Caramba, acredito! A gente venceu, velho! Vamos ver junto! Mano, é assim que se vence esse jogo sem ter habilidade, rapaz. É assim que se vence. Pra quem não entendeu, mano, é o seguinte. Tem duas formas. Tem duas formas de vencer o Hyperscape. Ou matando todo mundo, todos os creds, ou pegando a sua coroa no final e segurando por um minuto, mano. É basicamente isso. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito. Meu Deus do céu, gente. Não deixei.